Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o Banco do Brasil e está desesperado com estatística? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas para o Banco do Brasil. Olha aí na telinha. Estatística para o Banco do Brasil. Aprenda como estudar. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Juntos somos mais fortes. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Beleza? Está aqui na descrição do vídeo o link do material. Então, a primeira coisa, baixe o material da aula. Para você acompanhar, anotando, tentar resolver as questões. Então, é importante que você tenha o material. Beleza? Primeiro passo é baixar o material. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, rumo aos 500k. Rumo aos 500 mil inscritos em nosso canal. Precisamos de você. Falta muito pouco. Então, se você não está ainda inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Sempre que rolar um vídeo, uma publicação, vai chegar aí para você. Legal? Zero trauma. Agora, é de verdade, pessoal. Vamos lá. Sem mais delongas, está aqui. Caneta e papel na mão. Vamos dar início à nossa aula de estatística. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá para a gente trocar uma ideia. Marcão, desisti de fazer a prova do Banco do Brasil por causa de estatística, por causa de matemática financeira. Pô, você é aquele cara pessimista que só vive reclamando do mundo. Então, vai lá no meu Instagram. Manda uma mensagem que a gente troca uma ideia. Por quê, pessoal? Eu acredito muito nisso. Que conversando, né? Que conversando, a gente se entende. Zero trauma. Agora, é de verdade. Vamos lá. Nossa primeira questão. Está aí. Cuidado, né? Com medo visual. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui essa tela. Para melhorar. Está muito encostada. Pode dar ruim. Deixa eu só chegar um pouquinho para o canto. Vamos lá. Deixa eu ver se melhorou. Chegar um pouquinho aqui para o cantinho. Vamos lá. Ah, melhorou. Agora sim. Beleza. Vamos lá. Fiz aqui um pequeno ajuste na tela. Simbora. Vamos à nossa primeira questão. Olha aí, pessoal. Define-se como desvio interquartírico a distância entre o primeiro e o terceiro quartiz. É usada, presta atenção, IPC. Importante pra caramba. É usada para avaliar a existência de possíveis valores atípicos em um conjunto de dados. Valores aquém ou além de limites estabelecidos com base nessa medida, que devem ser investigados quanto à sua tipicidade em relação à distribuição. geralmente, o limite inferior é estabelecido como uma vez e meia o valor desse desvio abaixo do primeiro quartil. Então, ele já está dando a formulazinha para a gente do limite inferior. Já vai mentalizando a parada na sua cabeça. Enquanto que o limite superior como uma vez e meia acima do terceiro quartil. considerando os resumos estatísticos das três distribuições de consumo de energia elétrica em quilowatt dos 50 apartamentos com a mesma planta de um edifício em três períodos diferentes ao longo de um ano, conforme abaixo. Aí, vamos lá, vamos saber o que ele quer. Conclui-se a partir desses resumos que... Aí, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos criar, em cada período, o limite inferior e o limite inferior do nosso conjunto de dados. Vamos criar um limite inferior e o limite superior. E vamos verificar se algum valor extrapolou esses limites. Então, se algum valor extrapolar esses limites, com certeza temos um valor atípico ali. Então, a ideia é essa. Vamos pegar cada período e vamos estabelecer ali o limite inferior e superior. E depois, vamos fazer uma análise. Se cada, né, se o conjunto de valores, né, estabelecidos naquele período, extrapolou, né, os limites. Beleza? A ideia é essa. Então, vamos lá. Fórmulazinha do limite inferior. Ó, a formulazinha é essa daqui, ó. É Q1, é Q1, perdão, menos 1,5 de Q3 menos Q1. Q3 menos Q1 é o desvio interquartílico, para quem não sabe. E LS é o limite superior. Então, o limite superior já vai ser igual a Q3 mais 1,5 de Q3 menos Q1. Legal? Q3 menos Q1. Então, essa é a formulazinha do limite inferior. E a outra é a formulazinha do limite superior. Deixa eu sair dali, senão vai cortar. Agora, pessoal, qual é a parada? Vamos lá, mês a mês. Vou colocar aqui, ó. Janeiro até abril. Vamos lá, janeiro, período de janeiro até abril. Vamos verificar se temos algum valor atípico. Repetindo, para ser atípico, tem que extrapolar os limites. Então, vamos estabelecer aqui o limite inferior e o limite superior desse período. Limite inferior vai ser Q1. Ó, Q1 vale quanto? 80. Ó, Q1 vale quanto? 80. Menos 1,5 de Q3 menos Q1. Quanto dá Q3 menos Q1? Pô, 90 menos 80 vai dar quanto, pessoal? 90 menos 80 vai dar 10. Não é isso? Então, vai ficar 1,5 vezes 10. Fazendo aqui o cálculo, rapidamente. 1,5 vezes 10 vai dar 15. Não é isso? 80 menos 15 vai dar 65. Limite superior. Vamos lá. Vai ser Q3. Olha lá a fórmula. Q3, que vale quanto nesse período? 90. Mais 1,5 de Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. Já sabemos que vale 10. Legal. Então, o limite superior, pessoal, está tortinho aqui. Eu e eu tenho toque, né? Você já sabe que eu tenho toque com os números, né? Com as letras, com os números. Então, eu vou ajeitando. Então, vamos lá. Limite inferior, 65. Agora, o limite superior vai ser 90 mais 1,5 vezes 10. 1,5 vezes 10 vai dar 15. 90 mais 15, 105. Olha como é fácil. Aí, vamos analisar aqui o período de janeiro a abril. Agora, vem a análise. Olhando aqui os resultados, nesse período, claro, tirando o número de apartamentos, porque número de apartamentos não é uma medida estatística, é a quantidade de apartamentos, não é a medida. Então, ele não vai entrar na análise. Olhando aqui os valores, percebemos que não tem nenhum valor atípico. Por quê? Para ser considerado atípico, tem que extrapolar os limites. E olhando aqui, não tem nenhum valor que extrapole os limites. Está tudo dentro daquela faixa ali, entre 65 e 60. Então, pessoal, de janeiro a abril, vou colocar aqui, não temos atipicidade. Por quê? Deixa eu até melhorar isso aqui, para não confundir. Então, de janeiro a abril, não temos... Agora ficou bonito. Não temos atipicidade, porque nenhum valor extrapolou os limites. Beleza. Agora, eu vou fazer a análise no período de maio a agosto. Para ver se tem alguma atipicidade. Vamos lá. Maio barra agosto. Mesma coisa. Limite inferior. Como é que a gente acha o limite inferior? Vai ser Q1. Quanto vale Q1? Ó, Q1 vale 68. Então, vai ser Q1. 68 é a formulazinha. Menos 1,5 de Q3 menos Q1. Q3 menos Q1 é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. 80 menos 68 vai dar quanto? 12. Aí é a continha. Engole o choro e se embora. 1,5 vezes 12 vai dar 18. 68 menos 18 vai dar 50. Legal. Agora, vamos calcular o limite superior. Limite superior. Olha lá em cima. É Q3. Quanto vale o Q3 agora? É Q3. Limite superior. É o Q3, que é 80. Mais 1,5 de Q3 menos Q1. Q3 menos Q1 dá 12. Aí, vamos lá. 1,5 vezes 12 vai dar 18. 80 mais 18 vai dar 98. Tudo lindo. Agora, eu vou fazer a minha análise. Vamos ver se tem algum valor atípico. Para ser atípico, tem que extrapolar os limites. Não é isso? Aí, eu vou fazer a análise aqui em cima dos dados. Olhando aqui os valores. Teria algum valor atípico? Sim. Qual o valor que seria atípico, Marcão? O menor valor, que seria o 49. Por quê? 49, ele extrapolou os limites. Ele está abaixo. Ele está abaixo do limite inferior. Então, no período de maio a agosto, temos ali um valor atípico. Beleza? Então, já coloquei ali o sim para você se ligar. Já temos ali um período que existe um valor atípico. Legal? Vamos lá. Vou colocar agora aqui de setembro, apertando as que dão. Vou colocar aqui de setembro. Vamos analisar agora o período de setembro a dezembro. Beleza? Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar de vermelho para ficar diferente. Setembro a dezembro. Vamos analisar para ver se temos algum valor atípico. Então, a primeira coisa são os limites. Preciso do limite inferior e do limite superior. Limite inferior. Vamos lá. Agora, eu quero a sua participação. Vai ser Q1. Quanto vale o Q1? Aí, você vai olhar aqui. Q1 vale quanto? Estou meio cego. Q1 vale 75. Vai ser 75 mais ou menos? Menos 1,5 de Q3 menos Q1. Q3 menos Q1 é a diferença. Então, pergunto aos senhores. Nesse período de setembro a dezembro, quanto vale o limite inferior? Faz essa continha aí para mim rapidinho. Vamos lá. Enquanto eu tomo uma aguinha. Eu quero a sua participação. Limite inferior. Vai ser 75, que é o Q1, menos 1,5 de Q3 menos Q1. É a formulazinha. Q3 menos Q1 é a diferença. 85 menos 75 vai dar 10. Fazendo aqui a continha, já te dei um mega tempo. Então, 1,5 vezes 10 vai dar 15. 75 menos 15 vai dar quanto? 60. Não é isso? 75 menos 15 vai dar 60. Limite superior. Vamos lá. Como é que a gente calcula o limite superior? É treinamento. É Q3. Quanto vale o Q3? 85 mais 1,5 vezes 10. 1,5 vezes 10 vai dar 15. 85 mais 15, tudo lindo. Vai dar 100. Agora, eu posso fazer a análise. Vamos analisar agora os dados. Então, para ter atificidade, o valor tem que ultrapassar, tem que extrapolar os limites. Beleza? Então, olhando aqui, percebemos que todos os valores estão dentro do limite. nenhum valor extrapolou os limites. Se nenhum valor extrapolou os limites, nesse período de setembro a dezembro, não temos valores atípicos. Então, pessoal, resumindo a história, só tivemos ali um valor atípico no período de maio a agosto. Legal? Só entre período de maio a agosto, tivemos uma atipicidade. Tivemos um valor atípico. Agora, vamos lá. Vamos analisar os itens. Um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo abaixo e dois períodos apresentam um apartamento com consumo acima? Não. Está errado. Só teve um abaixo. Um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo abaixo? E um período apresenta pelo menos um apartamento com consumo acima? Da atipicidade? Também não. Então, tivemos um abaixo. Em nenhum período foram observados possíveis consumos atípicos? Errado. Observamos em um período. Letra D. Apenas um período. Opa! Apenas um período. Apresenta pelo menos um apartamento com consumo abaixo da atipicidade estabelecida? Sim. Gabarito. Letra D de dado. Legal? Somente um período tivemos um valor atípico que foi o período está aqui entre maio e agosto. Legal? Então, a primeira questão foi para a conta. Essa questão caiu no Banco do Brasil na última prova. E aqui é de verdade. Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Engole os foros e se embora. Olha aí a próxima questão. Deixa eu até voltar aqui. Está um pouco calor aqui. O inimigo está agindo aqui. Deixa eu até voltar aqui para a gente continuar brincando com a estatística. Voltei. Vamos lá. Agora dá para ficar ali no cantinho. Em um grupo de pessoas encontramos as seguintes idades. está aqui. Está aqui. A mediana e a moda são respectivamente. Pessoal, mediana. Vamos lá. Como é que a gente encontra? Como é que a gente faz o cálculo da mediana? Primeira coisa. Primeiro passo. Precisamos organizar a nossa lista de dados. Organizar seria colocá-la na ordem crescente. Então, primeiro passo para calcular a mediana. Eu preciso organizar a minha lista. Eu preciso colocar na ordem crescente. Então, vamos lá. Do menor para o maior. Primeiro deles. Olha. 18. Pou. Já cortei ali. Depois do 18. O 20. Só que o 20 aparece quantas vezes? Duas vezes. Aí eu vou eliminando ali. 18. 20. 20. Depois do 20. Vamos lá. Depois do 20. O 25, né? Depois do 20. O 25. Depois do 25. Vamos lá. Depois do 25. 30. Aqui o 30. Depois do 30. Temos ali o 36, não é isso? E depois do 36, temos o 39. Legal. Não pode, né? Tem que ser passo a passo para você não errar ali. Depois do 39. Temos o 41. E ele aparece quantas vezes? Três vezes. 41. 41. 41. Depois do 41. Temos o 45. 45 e o 47. 45 e o 47. Depois temos o 50. E por fim, o 52. Está aí a nossa lista organizada. Organizamos a lista. Próximo passo é saber se temos ali uma quantidade. Uma quantidade par de elementos. Ou se temos uma quantidade ímpar de elementos. Se tivermos uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média dos centrais. Simples assim. Se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o elemento central. Beleza? Deixa eu melhorar isso daqui, que a letra ficou horrível. Mas o importante é você entender a jogada. Então, repetindo. Se tivermos... Opa! Se tivermos uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média dos centrais. E se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será exatamente o elemento central. Ou seja, mediana é o cara que divide a lista em duas partes iguais. Então, vamos lá. Deixa até eu aparecer aqui com a tela cheia, para você entender a jogada. Uma brincadeira, eu vou tirar a sua dúvida. O que seria isso? Média dos centrais e central. Vamos lá. Vou usar a técnica da mão. Cinco elementos. Vamos supor que temos uma lista com cinco elementos. Se temos aqui cinco elementos, temos uma quantidade par ou uma quantidade ímpar? Temos uma quantidade ímpar. Se temos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o termo central. Vai ser exatamente o cara que está aqui no meio. É esse cara aqui. Então, se temos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o elemento central. É o cara que está no meio. Agora, se temos uma quantidade par, por exemplo, dez, você consegue visualizar de boa. Dez. Temos dez elementos. Uma quantidade par. Então, quando temos uma quantidade par, a mediana será a média dos centrais. Por quê? Temos agora dois elementos no meio, no centro da lista. Por isso que a mediana é a média dos centrais. Ficou claro isso daí para você? Então, quando é ímpar, é o central. Temos um elemento no centro da lista. Quando é par, temos dois elementos no centro da lista. Então, quem é a mediana? A mediana vai ser a média dos centrais. Ficou claro isso daí para você? Voltamos aqui com a telinha menor. Vamos lá. Só fiz isso para você entender, para você visualizar a jogada. Agora, pessoal, vamos contar para ver a quantidade. Se é uma quantidade par ou uma quantidade ímpar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, temos aqui uma quantidade par ou uma quantidade ímpar? Pô, temos uma quantidade par. Então, a mediana vai ser a média dos centrais. Ou seja, temos dois elementos no centro. Agora, qual é a posição desses elementos? Estou te dando uma mini aula, né? Para você degustar. Vamos lá. Pega a visão. Vou ensinar você a raciocinar. Pega a visão. Vai seguir uma lógica. Vamos supor que temos uma lista de dados com quatro elementos. Quem seriam os dois centrais? Para você descobrir os dois centrais, é muito fácil. O que você vai fazer? Você vai pegar o quatro e vai dividir por dois. Quatro dividido por dois vai dar quanto? Dois. Então, quem seriam os centrais? Seria o segundo e o terceiro. Vamos lá. Vai seguir uma lógica. Se o N fosse seis, tivéssemos uma lista com seis elementos, aí você quer descobrir a posição dos dois centrais. Você vai pegar o seis, que é a quantidade, e vai sempre dividir por dois. Seis dividido por dois vai dar três. Então, os dois centrais, quem seriam os dois centrais? Seria o terceiro e o quarto. Acho que você já entendeu a lógica, né? Mas eu vou fazer mais um exemplo. Por quê? É prática. Vamos lá. N igual a oito. Se tivéssemos oito elementos, quem seriam os dois centrais? Aí você vai pegar o oito e vai dividir por dois. Oito dividido por dois vai dar quatro. Então, os dois centrais seriam o quarto e o quinto termo. Agora, para a gente finalizar, olhando a questão, temos uma quantidade par. Temos quatorze elementos, né? A nossa lista de dados tem quatorze elementos. Para ver se você entendeu. Quem seriam os dois centrais? Coloca aí no bate-papo. Vou tomar uma aguinha. Vou sair daqui para não cortar. Coloca aí no bate-papo. Quatorze elementos. Quem seriam os dois centrais? Vamos lá. Para ver se você entendeu. Se você realmente está junto. J, J, geral junto. Vamos lá. Caramba, Marquinhos. É muito engraçado. Legal. Então, pessoal, moleza. Segue uma lógica, né? Pô, quatorze elementos. Vamos lá. Quatorze elementos. Quatorze, dividido por dois, vai dar quanto? Sete. Então, os dois centrais, pela lógica, seriam o sétimo e o oitavo. Aí ficou fácil. Olhando aqui a nossa lista, quem seria o sétimo e o oitavo termo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está aqui, ó. O sétimo e o oitavo. Então, a mediana vai ser a média desses caras. Vai ser a média dos centrais. Vai ser trinta e nove mais quarenta e um sobre dois. Trinta e nove mais quarenta e um vai dar oitenta. Oitenta sobre dois, quarenta. Então, a mediana, ela vale quarenta. Então, de cara, na prova, só pode ser a letra B. A gente já sabe que o gabarito é a letra B de bola. Na prova, você já marcaria e nem precisava encontrar a moda. Mas, vamos lá. Moda. A moda, cara, é muito tranquilo. Quem é a moda? É o elemento mais frequente. É o cara que quer aparecer. Qual é o cara que está aparecendo aí? Quem é o elemento mais frequente? É o quarenta e um. Ele aparece três vezes. Então, o quarenta e um é a nossa moda. Legal? Gostaram aí da dica? Legal, né? Mas, vamos lá. Simbora para a próxima questão. Essa daí também caiu na prova. Já vou ficar aqui quietinho para não ficar em cima da questão, para não atrapalhar. Vamos lá. Fazendo a leitura da questão. Cabeça de gelo. A tabela a seguir mostra a distribuição de pontos obtidos por um cliente em um programa de fidelidade oferecido por uma empresa. Aí, todo mundo está vendo na tabela. Legal. A mediana, agora presta atenção, da pontuação desse cliente é o valor mínimo para que ele pertença à classe de clientes especiais. Qual a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial, se todas as demais pontuações forem mantidas. Questãozinha bacana e bem tranquila. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? É você colocar esses dados em forma de lista. Aí você vai visualizar melhor. Vai visualizar melhor. Ó, pontuação zero, frequência um. O que significa isso? Que se eu montar uma lista de dados, o zero vai aparecer uma vez. Ó, pontuação dois. Né? Pontos, dois. Frequência dois. Então, o dois, ele vai aparecer duas vezes. Pegou a ideia? Três pontos, frequência quatro. Então, o três vai aparecer quatro vezes. Olha que lindo. Aí você vai montando a tua lista. Quatro pontos, frequência um. Quatro pontos, frequência um. Então, quatro vai aparecer uma vez. Seis pontos, frequência um. Então, o seis vai aparecer uma vez. Beleza. Vamos lá. A gente está fazendo aqui a nossa lista. O quatro e o seis aparecem uma vez. Ó, oito pontos, cinco vezes. Então, o oito, né? Frequência cinco. O oito. O oito vai aparecer aí cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o nove vai aparecer uma vez. A lista, ela está organizada. Ela está na ordem crescente. Então, eu já posso calcular aqui a mediana. Basta saber se temos ali uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de elementos. Pergunto. Nessa lista de dados, temos uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de elementos? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Quantos elementos nós temos nessa lista? E aí, pessoal? Pô, marcou moleza. Temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Temos quinze elementos. Ou seja, o N vale quinze. Se o N vale quinze, temos uma quantidade ímpar. Então, se temos uma quantidade ímpar, temos um elemento central. É até mais fácil de calcular. E como é que a gente encontra esse elemento central, pessoal? Vamos lá. Vou te ensinar aqui a raciocinar. Vai seguir uma lógica. Quantidade ímpar de elementos. Se o N fosse 3, se tivéssemos uma lista com 3 elementos, uma lista com 3 elementos. Quem seria, qual seria a posição do elemento central? Agora, você vai somar 1 e vai dividir por 2. Para encontrar a posição, você soma 1 e divide por 2. Então, vamos lá. 3 mais 1. Quanto é que dá 3 mais 1? 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o termo central seria o segundo elemento da minha lista. Pega a visão. É treinamento. Se o N fosse 5, ou seja, se tivéssemos uma lista com 5 elementos, qual seria a posição do termo central? Agora, você vai somar 1 unidade e vai dividir por 2. 5 mais 1 vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. Então, pessoal, o termo central seria o terceiro elemento. E assim sucessivamente. Vai seguindo a lógica. Vou fazer mais um exemplo. Se tivéssemos 7 elementos, o N valendo 7, qual seria a posição do termo central? 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, seria o quarto termo da minha lista. Com certeza, você já pegou a visão. Então, já faz aqui para mim. Para uma lista com 15 elementos, qual seria a posição do termo central? Para a gente matar a questão. Faz aí o cálculo, Putinho Marcos. Para uma lista de 15 elementos. qual seria o termo central? Qual seria o termo central? O moleza, né, Marcão? Por quê? Eu preciso da posição. Por isso, quando você vai estudar, na estatística, medidas. Tem medidas de posição e medidas de dispersão. Então, essas medidas, elas ocupam uma posição na lista. Por isso que a gente tem que saber o posicionamento. Então, para uma lista de 15 elementos, qual seria o termo central? Aí eu vou aplicar o macete. 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, para uma lista de 15 elementos, o termo central seria o oitavo. Fazendo aqui a continha, eu já consigo encontrar a mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, o termo central. Para você tirar uma onda, vamos lá, vou te dar poderes. Dá uma olhadinha. Vê se esse elemento, vê se esse cara não divide a lista em duas partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de um lado, 7 do outro. Por isso que ele é chamado, por isso que esse cara, ele é chamado de mediano. Porque ele divide a lista em duas partes iguais. Então, já sabemos que a mediana vale quanto? 4. Agora vem a interpretação. Vamos voltar lá na questão? Já achamos a mediana. Aí, o que ele fala? Para você entender. Voltamos. Na questão. A mediana da pontuação desse cliente é o valor mínimo para que ele pertença à classe de clientes especiais. Qual a redução máxima que o valor de maior pontuação desse cliente pode sofrer para que ele não perca a classificação? A pontuação máxima que ele teve foi 9. E a pontuação mínima segundo ele, segundo o probleminha para ele pertencer à classe é 4. Então, a redução que ele pode sofrer é de 5 unidades. 9 menos 4 vai dar 5. Então, para ele não perder a classe ele poderia sofrer uma redução de 5 unidades. Legal? Por que, pessoal? Para ele pertencer à classe de clientes especiais ele pode ter no mínimo 4 pontos que é o valor da mediana. Então, vai de 4 a 9 porque 9 é o máximo. Então, qual é a redução máxima que ele pode sofrer? 9 menos 4 5. Se ele sofreu uma redução máxima de 5 unidades ele ainda continua na classe de clientes especiais. Então, o gabarito aqui é a letra A. Beleza? E aí, pessoal? Vocês estão gostando da aula? A estatística é um pouquinho o aluno acha um pouquinho complicado porque ele não está acostumado. Mas não é difícil, pessoal. Claro, você tem que ter conhecimento dos conceitos e ter o pulo do gato que só aqui no Matemática para passar você tem o pulo do gato que é o famoso método MPP. E para mostrar para vocês que realmente estamos no caminho certo rapidete-se para descontrair para relaxar vamos a um depoimento do Flávio. Olha que depoimento bacana. Nunca pensei que aprenderia RLM mas com o MPP acertei 9 de 10 na última prova que fiz. Aprendi a fazer a tabela verdade tabuada lógica e sei todos os conectivos. Posso acreditar que meu sonho é possível e logo chegarei lá. Obrigado professores. Então, pessoal olha aí a mudança com certeza o Flávio ele acertava uma questão de 10 depois do contato com o método inverteu agora ele erra uma questão de 10 porque de 10 questões ele acertou 9 então, pessoal isso pode acontecer com você? Pode basta você tomar uma atitude e estudar criar o hábito de estudar todos os dias você tem que ter esse hábito estudar como se fosse um trabalho você tem que encarar como um trabalho uma coisa diária você tem que criar esse hábito e estudar no mínimo 3 horinhas por dia e claro seguir o método MPP beleza? só falei aqui do depoimento para a gente respirar um pouquinho tomar uma água porque tem mais uma questãozinha aqui tudo lindo aqui mais uma questãozinha e você olha essa tabela você fica apavorado dá tremor nas mãos o inimigo começa a agir na tua mente não vou nem mexer nisso aí isso não é de Deus não isso é o inimigo é o inimigo na minha prova não vou nem olhar e a questão é fácil vamos lá olha como a questão é tranquila estou em cima da questão de novo vamos lá a turma do primeiro ano do curso de ciências atuariais tem 40 alunos distribuídos nessa tabela por idade sendo xi a idade do aluno e fi o total de alunos com a idade xi de acordo com a tabela a média vamos lá opa a média da idade dos alunos dessa turma é vamos lá pessoal como é que a gente calcula a média com frequência é o somatório de xi fi dividido pelo somatório de fi que seria o total de alunos então se você não sabe da formulazinha já anota aí olha o inimigo agindo estou te falando estou te falando vamos lá olhando na tabela ele já te dá tudo somatório está aqui somatório de xi fi está aqui vai dar quanto 770 sobre o somatório das frequências que seria o total de alunos está aqui 40 e ele fala também na questão aí ficou fácil quantia básica pô pô vai ficar 77 dividido por 4 aí não tem ideia tem que fazer a quantia vai dar 1 3 sobra 3 abaixo 7 vai dar 9 9 vezes 4 36 falta 1 abaixo 0 é vírgula 10 dividido por 4 2 só pode ser 19 vírgula 25 então pessoal com certeza o nosso gabarito é letra C de churrascão da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha eu não acredito essa foi a nossa última questão e não vai embora porque conversando a gente se entende então pessoal se você está se preparando para o banco do Brasil com certeza a antecipação dos estudos ela vai fazer toda a diferença porque essa prova é carneceira pode ter certeza disso que a prova vai vir punk toda a prova do banco do Brasil é assim então se você tem um sonho de ser bancário trabalhar poucas horas poucas horas por dia você vai ter que enfrentar essa provinha e estatística está fazendo toda a diferença nas provas de bancos atualmente sempre cai alguma coisinha de estatística e se você quer realmente aprender todos esses bacetes e mais algumas coisas medidas de variabilidade desvio padrão variância enfim coeficiente de variação toda essa parte que cai na tua prova cara clica aqui na descrição do vídeo colocamos o link do curso do banco do Brasil é só você clicar que você terá acesso a todas as informações tudo o que nós oferecemos e esse curso está sensacional pessoal está mastigadinho tudo explicado e com certeza você vai passar para um outro nível e também ah Marcão pô tem alguém para eu falar aí quero olhar nada não cara fala com o Júnior o Júnior está aqui é um dos nossos colaboradores ele está sempre aqui no chat para auxiliá-los é só você mandar o seu contato para ele que com certeza ele vai entrar em contato com você ou pega aí o contato o contato dele está aí o WhatsApp ele sempre deixa o WhatsApp aí no bate-papo e com certeza você vai poder falar explicar ele vai também falar para você como funciona o curso enfim vá lá e bate um papinho com o Júnior e para finalizar está aqui a maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar simplesmente mudando de atitude então se você ficar aí sentado reclamando ah vou estudar isso não isso ainda é de Deus não isso não vai cair na prova não Marcão está maluco cara muda de atitude pensamentos positivos olha o pensamento olha a mente positivo caramba vai acabar esse aulão vou tomar uma aguinha vou comer uma parada vou revisar esse aulão primeiro passo vou revisar esse aulão vou procurar se tem se tem outros aulões aqui no matemática para passar de estatística então você já está mudando a sua atitude você já está mudando a sua atitude então refaça esse aulão entre desarmado em campo estude com carinho com prazer coloca aí na pesquisa estatística matemática para passar vai aparecer outras aulas para você assistir e assim você vai remando claro que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra mas são etapas estudar são etapas o aluno já quer ficar lá na frente são etapas são etapas e estamos aqui junto com você até o final até o dia da sua prova até o dia da sua prova legal qualquer parada entre em contato com a gente show então pessoal é isso aí um forte abraço fiquem com Deus e matemática é o que para passar valeu tchau